Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Vitor Fernandes, o que mudou na sua vida depois do sucesso. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Mas antes de eu ir ao conteúdo, o que é que eu acho do artista Vitor Fernandes? Na minha opinião, Vitor Fernandes hoje é um dos maiores cantores de Piseiro, até porque é um dos poucos cantores que tem sua identidade própria. Embora sua voz seja um pouco parecida com o cantor de Arrocha, Silvano Salles, depois que ele passou a cantar Piseiro, sua identidade é única. E na minha opinião, se o Piseiro chegar a cair, porque assim, todos os gêneros vão indo, vai indo, uma hora dá uma saturada, Vitor Fernandes é um dos poucos cantores que ele tem uma habilidade de se adaptar a qualquer gênero, seja ele o Piseiro, o sertanejo ou a rocha. Mas enfim, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a carreira dele, o que mudou em sua vida depois do sucesso. Mas antes de eu ir a esse assunto, eu gostaria de falar para vocês um pouco da história dele, como tudo começou, da onde Vitor Fernandes é. Caso você queira ver o vídeo mais atualizado, o vídeo mais profundo, eu vou deixar aqui em cima no card, eu também vou deixar o link na descrição, na playlist História de Cantores de Piseiro, onde eu fiz a história do cantor, uma história muito emocionante, onde ele foi lá e também comentou e falou que tudo que eu tinha falado naquele vídeo era verídico. Então assim, rapaziada, o vídeo está muito interessante, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo até o final. John Vitor Ferreira de Souza, popularmente conhecido como Vitor Fernandes, nasceu no dia 7 de dezembro de 1996, na cidade Petrolina, no sertão pernambucano. Vitor Fernandes, como eu falei anteriormente, hoje é considerado como um dos grandes cantores de Piseiro, digamos que um dos maiores cantores nordestinos da atualidade. Porém, para ele chegar a este patamar, teve que batalhar bastante. Vitor Fernandes, que vive de uma família muito simples, onde ele passou toda a sua infância morando na roça com seus pais. Onde nessa época, na sua infância, que ele começou a trabalhar na roça, se eu não me engano, o nome do lugar que ele morava era o Conjunto N6, um projeto de irrigação. Como vocês sabem, a cidade Petrolina, lá no Pernambuco, é uma cidade que é muito seca, onde lá não chove tanto quanto as outras regiões do Brasil. Então, por isso, tem aqueles projetos de irrigação. E foi lá em um desses projetos que Vitor Fernandes viveu toda a sua infância. Nessa época, Vitor Fernandes trabalhava na roça, ajudando seus pais. Onde, se eu não me engano, também ele começou a trabalhar bastante na roça, a partir dos seus 10 anos de idade. Nessa época, ele trabalhava na colheita de goiaba e de outras plantações que se plantam lá na roça. Como plantações que se plantam na roça, né? Meu Deus do céu, como assim? Mais desfaço, rapaziada. Nem imagina que eu falei isso. E logo depois, Vitor Fernandes passou a trabalhar no Verdurão do seu avô, onde ele foi pegando suas primeiras experiências com o público. Como vocês sabem, para você ser cantor, você tem que ter uma boa experiência com o público, você tem que interagir. E isso, Vitor Fernandes faz muito bem. Então, para ele ser o que ele é hoje, esse início que ele teve morando na roça foi super importante. Quando ele começou a trabalhar no Verdurão do seu avô, por exemplo, para você, todo mundo sabe, cara, que eu acho que praticamente 80% do brasileiro já trabalhou em vendas. E você sabe que quando você trabalha em vendas, você tem que interagir bastante com o público. Então, nessa época aí, Vitor Fernandes começou a interagir. E isso serviu muito para que hoje ele se tornasse esse cara que ele é. Nunca você viu alguém falar, um youtuber, um repórter, etc., falar assim, Ah, Vitor Fernandes não tem presença de palco, o cara não se joga, tal, não. O Vitor Fernandes é um cara que canta bem pra caramba, o cara tem uma presença de palco incrível. E é um dos poucos cantores que nós vimos aí aparecer em polêmica. Eu nunca me lembro aqui de eu ter trazido uma polêmica falando sobre Vitor Fernandes. Porque assim, é um cara que ele é muito disciplinado, é um cara que ele é focado na sua carreira. E isso é muito importante. Logo no início, quando Vitor Fernandes começou a cantar, sua grande inspiração vinha de cantores de forró e de cantores de Arrocha. Embora ele se inspirar bastante em o Edson Safadão, sua maior inspiração era o cantor de Arrocha, Silvano Salles. Onde ele já deixou bem claro em algumas entrevistas a sua admiração pelo cantor baiano. Nessa época aí que Vitor Fernandes trabalhava na Arrocha, embora ele está passando por algumas dificuldades, porque quem já morou na Arrocha sabe como as coisas são literalmente difíceis. Eu mesmo particularmente morei toda a minha infância e adolescência na Arrocha e sei como é que funcionam as coisas. Nessa época ele passando por algumas dificuldades, mas o sonho de vencer na música nunca parava dentro dele. E pegar uma praia de boa no mês de janeiro, com casa hambúrguilha, a gente enfia-se e paga em duzentas parcelas. Juntar dinheiro e troca o carro, ele vem traz de jantar fora e o cantinho garante as férias. E daqui a alguns anos se desatem, fieiros a gente conversa. Ele sempre acreditava, não, eu estou aqui mais hoje com fé em Deus, daqui mais pra frente eu vou chegar ao sucesso e isso ele conseguiu. Nessa época aí, como eu falei, ele se inspirava ali em Silvano Salles, onde ele começou a fazer seus primeiros shows. Vale a pena ressaltar que nesse iniciozinho da carreira dele aí, ele não cantava nem forró e nem piseiro. Até porque nessa época aí, piseiro aí já tinha caído um pouco pisadinho ali no início dos anos 2014, 2015, 2016, nessa época aí. Ele estava cantando Arrocha, até porque pelo seu ídolo cantar no gênero, ele cantava Arrocha. E a gente dando uma observada aqui, viu um vídeo de Vitor Fernandes cantando Silvano Salles. Até porque as pessoas falavam assim, nossa, a voz de Vitor Fernandes parece a voz de Silvano Salles. E não era algo que ele tentava imitar Silvano Salles, é a voz dele mesmo que é assim. E nós encontramos um vídeo e resolvemos mostrar aqui pra vocês. Aqui quem está falando é Vitor Fernandes. E eu estou aqui pra tirar uma dúvida com vocês. Muitas pessoas, onde eu canto, olham pra mim e dizem, rapaz, sua voz parece com a de Silvano Salles. E eu pra tirar essa dúvida, estou fazendo esse vídeo. E eu quero saber de vocês, se minha voz parece com a dele ou não. Prestem atenção. Olha aí. Olhou, pirou, entrou na minha, doblou, é o carro da balada, é o carro do amor. Pirou, entrou na minha, doblou, é o carro da balada, é o carro do amor. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí nesse vídeo, Vitor Fernandes perguntando ao público se sua voz parecia ou não parecia com a voz de Silvano Salles. Vale a pena lembrar que recentemente, alguns tempos atrás, recentemente não, alguns tempos atrás, eu trouxe um vídeo falando sobre cantores que tinham a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles. E um desses cantores foi Vitor Fernandes, onde as pessoas votaram bastante, falaram, sim, Vitor Fernandes tem uma voz muito parecida com a de Silvano Salles, mas esse vídeo já tem uns 8 meses atrás. Eu gostaria de fazer essa votação novamente. Na sua opinião, a voz de Vitor Fernandes parece ou não parece com a voz de Silvano Salles? Hoje em dia, já até que não parece mais, mas aí nessa época aí, a voz dele, na minha concepção, eram idênticas. Mas enfim, e voltando à vida do cantor, a vida de Vitor Fernandes foi, era bastante difícil nesse iniciozinho aí, quando ele cantava a Rocha. Nessa época, para se deslocar, para fazer alguns eventos, final de semana, ele como não tinha um ônibus, nem uma van, nem nada, para ir para os seus shows, ele ia dentro de um Celta. Onde ia ele, seu pai, que seu pai sempre o incentivou, e mais 4 músicos, para você ver, dentro de um Celta. Um Celta é pequeno, cara, ia 5 pessoas e ainda ia mais uns instrumentos, para você ver que a força de vontade que esse cara tinha lá atrás é muito merecido onde ele está hoje. E sua vida veio me procurar. Nessa época ainda, ele estava cantando a Rocha, essa parte da vida de Vitor Fernandes é bastante importante, por isso que eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Nessa época, como eu falei, ele compôs a música Bebe e veio me procurar. Daí, um amigo da sua foi lá e postou essa música no status do WhatsApp. Rapidamente, esse vídeo viralizou de uma proporção que nem ele ia imaginar. E quando esse vídeo viralizou, foi logo quando o Piseiro estava conversando ali com Anderson e o Vé da Pisadinha, os barulhos da Pisadinha e outros cantores. Ou seja, o Piseiro estava renascendo ali. Se eu não me engano bem também, Vitor Fernandes estava nesse meiozinho aí. Então, ele resolveu colocar essa música no Piseiro. E quando ele colocou essa música, cara, a música estrondou em todos os lugares do Nordeste. Essa música foi um sucesso e a música ficou em alta em algumas semanas nas plataformas digitais. Logo depois, ele foi lá e gravou a música com o Wesley Safadão. E a partir daí, nasceu o nome Piseiro. Porque até então, os barulhos da Pisadinha e Anderson e o Vé da Pisadinha falavam o quê? Pisadinha, pisadinha. E quando o Vitor Fernandes foi gravar essa música com o Wesley Safadão, para eles não falar Pisadinha, porque os caras gostam de uma exclusividade, os caras gostam de criar um nome diferente e tal. Então, eles foram lá e falaram, não chama no Piseiro, no Piseiro, no Piseiro. E aí, o nome Piseiro foi começando assim, e foi lá e cresceu mais do que o nome Pisadinha. É tanto que, hoje em dia, algumas pessoas não conhecem Piseiro como Pisadinha e acham que Piseiro foi um gênero que nasceu em 2017 para 2018. Mas nós que somos baiano, nordestino, sabemos muito bem que esse gênero nasceu lá no início dos anos 2000, com o Nelson Nascimento. Deu aquela velha caída. Daí, os barões da Pisadinha, Vitor Fernandes, Anderson e o velho da Pisadinha, Bil do Piseiro, Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro Estilizado e outros cantores. Assim, os caras, tipo, não é aquela união dos cantores serem unidos, mas sim aquela união das músicas que fizeram o gênero se tornar o que ele é hoje. E sem sombra de dúvida, como eu falei, quando o Vitor Fernandes foi gravar com o Wesley Safadão e falou Piseiro, 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 o gênero cresceu de um nível muito top. Vale a pena ressaltar que quando o Piseiro estava renaindo mais uma vez, Vitor Fernandes foi uma peça muito importante, porque, além de ele colocar esse nome Piseiro junto com o Wesley Safadão, ele foi um dos poucos cantores que se apresentou em rede nacional lá no programa do Se Joga, da Rede Globo, num horário muito bom, que foi, se eu não me engano, era 12 ou era 1 hora da tarde, ele se apresentou. E a partir daquele momento, várias pessoas passaram a conhecer a carreira de Vitor Fernandes, como também passaram a conhecer o Piseiro. Mas, assim, rapaziada, até hoje tem uma coisa, assim, que martela muito a minha cabeça. Eu acredito que a cabeça de várias pessoas é que a pessoa fala Piseiro. O nome Piseiro foi Vitor Fernandes que criou o nome Piseiro? Eu acredito que não, cara. Com todo respeito, a Vitor Fernandes é um cara que eu admiro bastante a carreira dele, mas o nome Piseiro já existia lá atrás com o Austin brasileiro. Mas, mesmo assim, não podemos tirar os créditos de Vitor Fernandes. Até porque ele é considerado por muitos, como o Rei do Piseiro, eu também considero muito, porque, assim, além do repertório dele ser bastante top, um repertório romântico, um repertório muito diversificado, é um cara que tem um timbre, assim, cara, um timbre, embora a voz dele naquela época parecia com o Silvano Salles, mas hoje eu acredito, na minha concepção, que o timbre dele é um timbre inconfundível. É impossível você ver uma música lá de Vitor Fernandes dizer, Não, aquele cantor ali é quem? É Vitor Fernandes? Ou é Zé Vaqueiro? É os barulhos da Piseiro? Não existe isso, cara. Se você ver o CD de Vitor Fernandes tocando lá, você fala, Não, aquele dali é Vitor Fernandes. E depois de ele estourar a música Vem Me Procurar com Wesley Safadão, ele estourou várias músicas que se tornaram um sucesso de nível nacional. E eu selecionei algumas das músicas dele aqui que fizeram sucesso, foram tantas músicas que eu selecionei algumas que se destacaram mais. Uma das músicas foi a música Sofrer Pumorena, A música Vou Te Amar, A música Joga Água, Joga Água no terreiro, A poeira levantou, Redufezei, chegou, A música Acaso, que é uma das músicas que está fazendo um grande sucesso nesse momento. E a música Rochinho, em parceria com Tassísio do Acordeon. Essa música Rochinho até rolou ali uma certa treta, entre com o Jonas Esticado e com alguma coisa de sob exclusividade, mas enfim, o que nós sabemos é que essa música na voz de Vitor Fernandes e do Tassísio do Acordeon fez um grande sucesso e foi sucesso de nível nacional. Para vocês verem que depois daquele vídeo ter viralizado nas redes sociais, a vida de Vitor Fernandes mudou bastante. Daí tem alguns cantores que estão começando agora e já começam a falar o seguinte, eu não sei o que é vitimismo ou é medo de ir em busca de conhecimento cada vez mais na área, de trabalhar mais nas redes sociais que falam, ah, eu não tenho sorte na vida. Tem um daqueles ainda pessimista que fala, nossa, meus sonhos encantou para me dar um orgulho para minha mãe. Cara, se sua mãe gosta de você, ela tem orgulho do que você é e não pela profissão que você vai escolher. Se você quer ser bem sucedido em uma profissão, vá atrás, estude cada vez mais para se aprimorar naquilo que você tanto almeja. E sem sombra de dúvidas, foi isso aí que Vitor Fernandes fez. Ele foi atrás daquilo que ele tanto almejava. E para vocês verem como as coisas acontecem assim naturalmente, que você nunca sabe onde é que o sucesso mora. Ele por lá postou um vídeo caseiro ali e a música viralizou nas redes sociais e hoje esse cara se tornou um dos maiores cantores nordestinos. Mas daí você deve estar se perguntando, mas Emerson, o que foi que mudou na vida de Vitor Fernandes depois de que você falou tudo isso? Eu vou te mostrar um vídeo que Vitor Fernandes botou antes e o depois do seu sucesso para posteriormente nós falarmos mais um pouco e foi o que ele colocou na descrição desse vídeo. Vamos ver. Vitor Fernandes Vitor Fernandes Não tem salvação! Não tem salvação! Não tem salvação! Hoje cedinho recebi este vídeo que me emocionou bastante. Me fez chorar e me fez lembrar, lembrar de um caminho que nunca foi fácil, mas que qualquer pessoa que tem um sonho na vida precisa passar. Lembro exatamente da festa, do caixê de 200 reais que mal dava para pagar nossos custos. Do aperto que era andar com 5 pessoas e instrumentos dentro de um celta. Como eu falei anteriormente, Vitor Fernandes andava dentro de um celta com 5 pessoas e mais instrumentos. Com certeza era guitarra, baixo, teclado e vinha mais alguns instrumentos. Para você ver, um celta é pequeno para caber 5 pessoas e mais instrumentos. Ou seja, o cara estava batalhando para aquilo que ele tanto almejava, como eu falei anteriormente. E aqui ele prossegue falando assim, Mas nenhuma dificuldade me fez desistir desse sonho. Deus é maravilhoso. No dia desse vídeo eu devo ter cantado para umas 50 pessoas em cima de uma caminhonete que nem o grupo completo cabia. Era preciso o guitarrista ficar no chão risos. Há dois anos atrás eu era apenas um menino que sonhava viver tudo o que estou vivendo. Ontem Deus e vocês me concederam fazer um show que foi a casa cheia. Estou aqui para dizer a cada um de vocês que nunca desistam de seus sonhos. Pois vocês são capazes e Deus é por vocês. Para agradecer a cada um de vocês que acompanha e curte o nosso trabalho. Obrigado de coração. Para vocês verem o que eu falei que o cara veio de baixo e o cara hoje veio nos seus melhores momentos. Como vocês viram ali, como eu já parei no meio do que eu estava lendo para falar, Que ele andava dentro de um celta com 5 pessoas e mais de seus instrumentos para fazer um show no final de semana Pelo cachê de 200 reais, 300, variava muito. Outra coisa também que chamou bastante a atenção também. Ele fazia show em cima de uma caminhonete onde o público era 200 pessoas E não cabia nem os músicos todos lá em cima. O guitarrista tinha que ficar em baixo. Isso é sofrimento. E com certeza, cara, essas dificuldades que ele passou no início de sua carreira Hoje está sendo bem compensada. No início, Vitor Fernandes, o grande sonho era ajudar sua família Algo que ele vem conseguindo ajudar constantemente. Embora hoje não está fazendo show, mas assim, os streams, sem sombras de dúvidas Ajudam demais alguns cantores como o Spotify, o YouTube, sua música, etc. Embora se Vitor Fernandes não fosse essa pandemia, acreditou que ele estava fazendo em torno de mais de 20 shows E ia estar variando de 20, 25, 30 shows por mês. Até porque a música aí, acaso, foi uma música que estourou demais. A música hoje, digamos, que é de nível nacional. E entre várias outras músicas aí, esse novo CD, que ele gravou recentemente também É só um CD romântico, pisei pisadinho o nome do institulado CD É um CD também que está fazendo um grande sucesso. Recentemente também, Vitor Fernandes gravou uma música com as cantoras sertanejas Mayara e Maraís aí Uma grande conquista também Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que você acha do artista Vitor Fernandes Você acha que ele é um dos maiores cantores nordestinos da atualidade? Sim ou não? Deixa aqui para os comentários, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto!